O corpo do apresentador Gugu Liberato, que morreu após um acidente doméstico nos Estados Unidos na semana passada, deve chegar amanhã às 6 horas da manhã no Aeroporto Internacional de Viracopos, aqui em Campinas. O voo que traz o apresentador e a família dele sai do aeroporto de Orlando hoje à noite, por volta das 7 horas, horário local. A previsão é que o pouso aconteça amanhã cedo, às 6 horas e 5 minutos, em Campinas. O velório dele acontece na Assembleia Legislativa em São Paulo e vai ser aberto para que o público possa se despedir do apresentador.